Hoje a gente vai iniciar a ampliação da clínica de adulto na CD. Atualmente a gente trabalha com a clínica de infantil, as áreas de reabilitação física no infantil e no adulto a gente só trabalhava com adulto amputado. Então a partir de hoje a gente está ampliando esse atendimento para o amputado e a gente vai começar a atender nas clínicas de lesão medular adquirida e lesão medular, lesão encefálica adquirida em pacientes adultos num período de até dois anos de lesão, pelo menos para iniciar. E além disso os pacientes com doença neuromusculares. Esses pacientes para poder vir para a CD eles precisam encaminhar um relatório que vai ser avaliado pelo médico e vai ser marcado ou uma triagem ou uma consulta inicial para dar início ao atendimento com a equipe multidisciplinar. A gente imagina em torno de 350 pacientes por mês, dando uma média de em torno de 900 para início, de 900 atendimentos, não pacientes, mas 900 atendimentos por mês.